Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo eu vou contar quanto eu já faturei no aplicativo Sounding. Eu uso os dois aplicativos, tanto pro TikTok quanto pra aqui, pro Shorts. E eu vou falar agora do aplicativo do Sounding. Pra o TikTok, eu tô vendo aqui na minha tela, mas eu vou compartilhar aí com vocês depois o valor, tá? Então, assim, no TikTok, eu recebi 40 dólares e 91 centos e eu tenho 6 dólares e 24 pra sacar. Eu vou até sacar aqui com vocês pra vocês verem como é. Eu já tenho um vídeo falando sobre, né, o saque, mas eu vou fazer isso aqui com vocês também. Embaixo são os três sacos que eu já fiz, né, ao longo desse período. Então, tem aqui o primeiro saque que eu fiz foi de 6 dólares e 84, que foi no dia 14 de setembro do ano passado. O outro saque eu fiz de 16 dólares e 93, que foi novembro do ano passado, dia 3. E o terceiro saque foi 10 dólares e 34 em dezembro do ano passado. E o total, né, 40 dólares e 91. E teve esse saldo pra sacar agora com o saldo do TikTok. Agora eu vou mostrar pra vocês quanto é que eu já faturei, né, quando eu já ganhei um saldo com o shorts. Eu já fiz três sacos com eles, né, com o shorts. E aí, o primeiro saque foi dia 19 de outubro do ano passado, foi de 5 dólares e 92. O segundo saque foi em fevereiro desse ano, dia 6, 12 dólares e 22. E dia 20 de fevereiro desse ano, eu saquei 14,95. E eu tenho 10 dólares e 300 também pra sacar. E eu já fiz um total de 43 dólares e 1 centavo. Então, totalizando aqui, né, vai dar 50 hoje pra sacar, né. Eu tenho 16 dólares, mais ou menos, 16 dólares e pouquinho, que dá aproximadamente setenta e poucos reais, oitenta. E também, eu tenho, eu já fiz um total de mais, um pouquinho mais, de 80 dólares. Se a gente for converter aí, eu vou botar vezes 4,80, eu vou botar 384 reais. 384 reais, mais ou menos, que eu já recebi até hoje com o saldo. Então, assim, pra mim, eu acho que é um valor muito bacana, porque, querendo ou não, eu gosto de postar, eu gosto de estar fazendo os vídeos, né, toda vez agora eu tô me empenhando a fazer cada vez melhor, cada vez mais. Então, a tendência realmente é melhorar. E querendo ou não, é dinheiro, né, minha gente, é em dólar. Então, foi esse valor que eu já recebi. E vou fazer um saque aqui pra vocês verem com uma bíblia bem faciozinha. E eu também quero saber se vocês, quanto que vocês já receberam. Se vocês já receberam, já fizeram o saque, né, que é pelo menos 5 dólares, deixa aqui nos comentários fazer eu já. E você, que ainda não fez o saque, conta aqui também nos comentários como é que tá teu status, se tá perto, se tá longe. E olha, confia que vai dar certo, tá? No saldo, tem momentos que eles botam muitas campanhas, tem momentos que eles não colocam nem tanto assim, mas sempre tá aparecendo. Então, não esquece de ficar vendo o celular, porque eles avisam pelo e-mail. Então, não esquece de olhar não, que vem campanhar aí pra você ganhar em dólar também. Eu achei que eu fiquei meio atordoada aqui, quando eu falava com vocês, que apitou a notificação do e-mail, e quando eu abri era o saldo. E aí eu achei que era uma campanha que eu tinha, né, aplicado, que era a resposta se eu tinha sido uma das escolhidas ou não, mas não foi sobre isso. Foi sobre impulsionar, porque eu fiz uma pergunta pra eles, fazendo, né, eu fiz uma pergunta pra eles perguntando se tinha problema de impulsionar os vídeos. E eu vou fazer outro vídeo aqui falando sobre isso pra vocês, tá? Porque vai ter uma pergunta de um seguidor meu. E eu entrei em contato com eles, eles me responderam. E agora eles falaram, perguntando qual era o meu nome de usuário do TikTok pra uma referência futura. Então, que bom, né? Fiquei até empolgada, fiquei meio sem jeito na hora que eu vi aqui, mas quem sabe, né? É isso que eu tô falando pra vocês. Vamos tentar sempre fazer um post legal, sempre fazer vídeos bacanas, vendo referência, coisas originais, que vem coisa boa por aí, eu tenho certeza disso. Então, vamos lá. Eu vou fazer o saque aqui com vocês, e vou mostrar como é bem facinho o saque. Então, vamos fazer esse aqui do TikTok. Aqui eu tenho 6 dólares e 24 centavos. Então, eu venho aqui na parte do cifrão, que fica logo embaixo da barrinha do vídeo. Do vídeo não, desculpa, do aplicativo. Então, eu vou apertar em Get Paid, que ele fica em vermelhinho, tá? Quando você não tem até... Quando você não tem a partir de 5 dólares, você não consegue fazer nenhum tipo de saque. Mas, quando já a partir de 5 dólares, você já consegue. Mas, muita gente ainda fica assim, Ah, mas eu tenho saldo e não tem ainda, não tá disponível ainda pra clicar. Às vezes, você tem campanhas ali que estão em processamento, porém, eles ainda não passaram pra essa parte de saque ainda, tá? Então, eu tenho que esperar eles processarem pra poder ficar aqui disponível, pra acertar o botãozinho, né, de Get Paid. Tá disponível pra vocês, pra vocês clicar e fazer o saque. Mas, até não processar, até não ter os, pelo menos, 5 dólares, não vai estar disponível pra vocês, não, tá? Então, vamos lá. Eles pedem aqui, né, a minha chave do Paypal, que todo pagamento do Saúde é Paypal. Então, se você não tem uma conta do Paypal, é super fácil de abrir, super fácil de fazer, não paga nada, é bem tranquilo mesmo. E aí, eu coloquei já tá salvo, né, a minha chave. Então, eu vou e confirmo. E aí, ele dá, ó, parabéns. Então, vai dar, mais ou menos, de 1 a 3 dias, mais ou menos, pra poder estar disponível lá. E é isso. E aí, meu saldo já fica zero. Mas, o processo aqui já está, né, de 6 dólares e 24. Então, eu já tenho 4 saques com ele aqui pra o Tiritoc. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado nesse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder a todos vocês. E até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau.